Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercute nessas últimas horas na internet e também em principais portais de comunicação aqui do nosso Brasil. Entre essas notícias, gente, infelizmente, nós recebemos agora há pouco a triste informação de mais uma grande e irreparável perda. Infelizmente, sua morte foi confirmada agora há pouco pela Globo. E aqui a gente já traz mais detalhes dessa triste informação que acaba sendo confirmada. Trago para você também últimas informações divulgadas a respeito de um dos maiores comunicadores da história da televisão brasileira. Que mais uma vez acabou pegando a todos de surpresa. Um dia após três semanas que passou por um delicado procedimento cirúrgico, Faustão, a gente sabe que ele precisou ser hospitalizado. E agora, pessoal, chega informação sobre um possível, um suposto problema que pode ter levado Fausto Silva a ser internado novamente. A gente vai contar aqui para você qual seria esse problema de saúde e as últimas informações divulgadas. Além disso, trago para você também informações a respeito do vocalista da banda Molejo. A gente sabe, né, que ele foi diagnosticado com câncer ali na região da Virilha. Fez o tratamento direitinho. Mas há poucos dias foi hospitalizado e agora um novo comunicado, vindo diretamente do hospital, acaba sendo confirmado. E mais, Andressa Uraque volta a ser hospitalizada dias após passar por cirurgia de emergência. E acaba, gente, sendo diagnosticada com um novo problema de saúde. Já perguntando para você o que você acha de Andressa Uraque? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Isso mesmo. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Mas antes, pessoal, nós temos aqui uma novidade. Isso mesmo. Já que agora, gente, nós temos um novo canal de notícias aqui no YouTube. O Click News 2.0. Eu vou deixar aqui, gente, o link aqui abaixo nos comentários. E já peço que você nos dê aquela força entrando nesse novo canal e se inscrevendo. E já aproveita e ativa o sininho das notificações. Clicando, gente, nesse sininho em todas, você vai receber todas as notificações para receber os novos vídeos. Assim, você não perde nada. Desde já, meu muito obrigada. E vamos à notícia. Pois bem, pessoal, a gente inicia trazendo informações que envolvem a influenciadora Andressa Uraque. Segundo informações publicadas pelo portal Notícias da TV, a modelo precisou voltar a ser hospitalizada. Vale dizer que há dois dias, a influenciadora havia recebido alta médica após ter passado por aquela cirurgia de emergência que fez para a retirada de cálculos renais. E agora, gente, ela acabou sendo acometida por um outro problema de saúde. Ela deu entrada no hospital com febre e fortes dores, já que agora ela foi acometida por uma pielonefrite, inflamação nos sins causadas por bactérias do trato urinário. Olha só o que ela disse, abre aspas. Eu já venho tendo dor nos meus sins há bastante tempo. Alguns meses atrás, tive infecção urinária e não tratei. O resultado disso foram as dores fortes nas costas. Explicou ela a revista Ken, fui internada na sexta e fiz a cirurgia para a retirada da pedra. Ganhei alta e até fui para a balada. Estava tudo bem, fiquei sentadinha e não fiz esforço. Mas voltei na terça porque comecei a ter muita febre e dor. A bactéria estava resistente ao antibiótico. Agora estamos com o medicamento certo. Desabafou a ex-fazenda. Vamos trazer agora pessoal informações a respeito do vocalista do grupo Molejo, o Anderson Leonardo. O artista atualmente com 51 anos de idade, precisou ser hospitalizado após receber o diagnóstico de embolia pulmonar. Diagnóstico que recebeu ainda no início deste mês. A princípio, acreditava-se que ele tinha uma pneumonia. Mas em seguida, a equipe afirmou se tratar de um quadro de embolia pulmonar. Vale destacar pessoal, que o artista também trata um câncer no testículos. Ele foi diagnosticado com essa doença, ali na região da virilha, em outubro do ano passado. Em janeiro, chegou a anunciar que estava curado, mas precisou voltar a fazer tratamento em maio deste ano. E agora pessoal, um novo comunicado. Um novo boletim médico acabou sendo divulgada a respeito do seu atual estado de saúde. Em comunicado emitido por suas redes sociais, diz o seguinte, abre aspas. A assessoria do grupo Molejo vem informar que o nosso cantor Anderson Leonardo vem respondendo muito bem ao tratamento de embolia pulmonar. Ele continua internado sem previsão de alta. Contamos com as orações de todos os amigos, fãs e constratantes, diz a nota emitido nas redes sociais. E olha só gente, notícia que chega envolvendo dos grandes comunicadores da televisão brasileira. O apresentador Fausto Silva, popularmente conhecido como Faustão. A gente sabe que ele acabou precisando voltar a ser hospitalizado no hospital israelista Albert Einstein. Pela segunda vez, em menos de um mês, a internação acabou acontecendo na segunda-feira. Porém, só foi divulgado na imprensa ontem. Faustão passou por esse transplante de coração no mesmo hospital há cerca de 22 dias. E o procedimento foi considerado bem sucedido. Porém, agora a equipe médica teria decidido interná-lo para realizar alguns exames de rotina que tinha destinado a avaliar o funcionamento do novo coração. E detectar também possíveis indícios de rejeição. Porém, gente, uma informação acabou sendo divulgada, inclusive pelo portal Contigo, que fala aí, gente, de um possível e suposto problema que pode ter levado Faustão de volta ao hospital. Ainda na matéria publicada pelo portal Contigo, diz o seguinte, na manchete, abre aspas, hipercalemia. Entenda o problema que pode ter levado Faustão de volta ao hospital. Segundo, gente, informações divulgadas pelo portal de notícias, informa, gente, que o comunicador estaria com níveis altos de potássio no seu organismo. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, informa que esse tipo de problema pode acontecer após o procedimento, mas que deve ser monitorado pelos médicos. Também pode ser causado pela medicação tomada para evitar a rejeição do órgão. Para quem não sabe, hipercalemia é o nome que recebe quando há um elevado nível de potássio, que pode, né, acabar prejudicando o funcionamento dos sims, o que também contribui e pode, assim, debilitar o paciente. Vale destacar que o boletim médico emitido explicou que a internação já estava prevista, porém os resultados dos exames ainda não foram divulgados para saber, né, gente, se houve ou não a rejeição do órgão. E a última notícia que chega é muito triste, já que o mundo da comunicação acaba de perder mais um querido nome. Infelizmente, após ter sido hospitalizado por conta de problemas de saúde, infelizmente ele acabou não resistindo e morreu com seus 67 anos em um hospital de Recife, o radialista Vasconcelo Lima, que ao longo da carreira apresentou diversos programas, atuando também em emissoras de televisão na capital pernambucana, inclusive na TV Globo. A causa da morte, porém, não foi divulgada. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.